Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e desta vez trago-vos mais um vídeo de comprinhas, comprinhas do mês de julho. Bem, fiquem com o vídeo, espero que gostem. Como do costume, vou começar pelos mangás que comprei no mês de julho e foi só um mangá, que foi o segundo Blume de Alione Diskill. Eu já vos tinha falado no vídeo de comprinhas anterior do primeiro Blume e desta vez comprei o segundo Blume, vocês sabem, na Fnac, que é onde eu sempre compro, por R$ 9,99. Também o preço é do costume, não tem muito que se lhe diga e eu amei este mangá. Eu tinha-vos dito que, do primeiro Blume que estava a durar, nunca pensei vir a gostar, uma vez que era com máquinas e armaduras mecanizadas, e eu não gosto desse estilo, mas a história por trás das armaduras organizadas é brutal e, então, é isso, recomendo imenso. Bem, a compra que eu mais adorei do decorrer deste mês foi o primeiro mini álbum no Cheving Team, por ser um mini álbum que eu estava, ou melhor, por ser uma banda que eu estava ansiosamente à espera que debutasse, e é isso, logo que debutaram a mandar vir o álbum, e estou super feliz com ele, e eu não estou nem um pouco arrependida. O álbum é seu pé diferente, bonito, e já tem o unboxing do álbum aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo do unboxing na descrição, e se quiserem, dê-lo a um soltinho. Bem, eu comprei o álbum pela K-pop Town, e comprei também, tipo, umas meias do On You! É, tipo, super lindas, super lindas. Eu já tinha umas 5 meias deste género, com os 5 elementos do shiny, e desta vez comprei só a Joanne You, e são super fofinhas, e dá-me vontade de andar descalço para mostrar as meias, mas depois uma pessoa pensa que se andar descalço vai estragar as meias, e me interessa. Super lindas! Este mês, ou melhor, o mês passado, o mês de Júlio, comprei no Pinho 2,5€, que estava em promoção, 3, não 4, mas 3, em que tem um copinho rosa, um copinho azul, e um copinho verde, e tem as 3 colherzinhas, que são super lindas, eles parecem assim, geladinhos, e à frente são assim, são super lindas, e eu já me fazei comer gelado com isto, porque é super lindo, e super maravilhoso, e super... tudo de mais a pouco. Júlia é mês de saldos, e eu, como não podia faltar, tive que ir aos saldos, e fui à Zara, e estava com a ideia de comprar uma camisola para um cosplay, mas cheguei lá e não tinha, porque eu tinha visto no site, mas para chegar lá já não havia, e acabei por trazer outras coisas, porque... yeah. Bem, vamos começar por... eu adoro os saldos para comprar, tipo, roubem 3 meias, porque, porque, por exemplo, no caso, eu comprei na Zara, 3 pares de meias, era um pack de 3 pares de meias, super simples, de cinzentas, e, tipo, elas custariam 4,95, e eu comprei por 13,99, foi quase menos 1 euro, e... não é que faça muita diferença, mas, tipo, é meias, faz um bocado de diferença, até porque comprei, não para comprar básicas, e assim, porque... é porque faz falta, não é? O meu inverno, eu comprei logo assim, altas, para o inverno, é que não está muito calor, tipo, não sei porque é que eu já estou a pensar no inverno, mas eu sou sempre assim. Bem, outra coisa que eu comprei, também foi, uma camisola amarela, é um amarelo tipo, cheguei, super linda, super linda, e a camisola... Ah, não, eu disse que as meias tinham sido, 3,99, não, elas eram 3,95, e eu comprei 2,99, o que fez sair cada par de meia a 1 euro, já, é isso, se não seria 1 euro a pouco, talvez 1,33, por aí, e pronto, falando da camisola, a camisola é que sim, era 4,95, e eu comprei por 3,99, a minha ideia é estampar a camisola, eu quero estampar a camisola toda com um Pikachu, porque ela é amarelinha, e eu acho que ela vai ficar fofa com um Pikachu, e eu quando a estampar, eu depois a mostro, para vocês verem, para vocês verem, como fica, agora, para terminar, vou a, duas coisinhas que a minha mãe me ofereceu, que foi uns calções, e eu não sei, a que preço estava, nem quanto, paguei por eles, tipo, não sei mesmo, eu tenho, eu tenho a ideia, que eu cheguei, que eles eram de 17 e qualquer coisa, e eu paguei, ou melhor, a minha mãe pagou 13 e qualquer coisa, mas eu não posso ter certeza, ela pagou 13 e pagou 15, que são estes calções, todos estampados com palmeiras, em tanhos de azul, e eu queria uns calções assim, estampados para camisolas mais básicas, e achei-os super lindos, e é isso, e adoro, 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 adoro. Outra coisa que a minha mãe me deu, foi umas sandálias, estas sandálias, que custavam, R$ 7,95, e ela pagou R$ 9,99, e eu gostei super delas, são super lindas, eu tenho umas, parecidas em, azul, e agora umas castanhas, e elas são super fofas, as sandálias, porque elas, são bastante maleáveis, e por baixo, é uma espécie de, esponjinha, por isso, eu imagino que elas devem escorregar, se apanhar água, o que não é muito bom, mas, para andar, são muito boas, porque elas saírem muito, e, bem, e foi isso, fiquem agora aí, com o vídeo, com o look, da roupa, que eu comprei, e, é isso, e, 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 Ah, you know what? 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 Ah, you know what?